A Rússia renovou as cotas para importação de 570 mil toneladas de carne bovina e 364 mil toneladas de carne de aves do Brasil, com tarifas de importação reduzidas e zeradas. O anúncio das cotas foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia, por meio do decreto da Federação da Rússia. As exportações brasileiras de carne bovina e carne de aves para o mercado russo somaram 278 milhões de dólares no ano passado e representaram 15,4% da pauta brasileira. Entre janeiro e outubro deste ano, o fluxo comercial já alcançou 250 milhões de dólares, atingindo 22,2% do total das exportações brasileiras para a Rússia.